Então, aqui pessoal, a desativar o nosso abalinho e vamos entrar na WorkLeft. Olha aqui vamos... Ah, estava ativada já. Vamos lá. Vamos a ver aqui a tensão. Pronto, eu tenho 6 possíveis, portanto se eu entrasse aqui semente sucedido, vou ficar com menos 3 pontos. O que é que significa? Só podia fazer mais 3 pontos de aventura e eu só posso fazer 3, neste caso 6 pontos de aventura por dia. Sempre que eu faça corretamente, esta aqui consome-me 3 de aventura. Ver instruções da tarefa. Quando aparece aqui cópia pessoal é tarefa. Uma base para armazenar explosivos, portanto, quando o número de explosivos atingir o valor crítico, o aircraft detonará os explosivos e abrirá o túnel de Asmodei. Os guerreiros têm que detoná-la com antecedência, enquanto os explosivos não são suficientes para destruir a base. Ou seja, pessoal, nós temos que estourar com esta base aqui, antes que eles façam estourar ali os canais para a cidade. Ou seja, basicamente é fazer com que ela seja estourada antes. Copie o nível 40, pode entrar no nível 36. Complete a cópia para obter a cola de isolamento de material para fazer o pacote flexível, bem como outros itens e pontos de experiência de compensas. Pronto, eu acho que aqui é recomendado nível 40. Eu fiz a partir do nível 41 e levei para caramba, mas consegui. Mas a partir do nível 36, os que já tiverem aí bons equipamentos já podem arriscar. Muito bem. Vou já explicar isto melhor. Pronto, está. Ok, muito bem. Pronto, vamos então explicar, e o pessoal está aqui, está tudo praticamente explicado, mas eu vou explicar de uma forma muito resumida o que é que se vai passar aqui. Eu vou entrar. Quando entrar, vamos ter, digamos, duas opções. Ou vou pelo corredor oeste, ou vou pelo corredor leste. Por acaso, vou ter aqui pelos dois, mas neste caso vou começar pelo oeste. Eu não estou aqui à vontade que está no lobo um bocado chato, mas eu não posso entrar depois do tempo que começa a contar. Pronto. Então, basicamente é isso. No corredor, no lado leste e no lado oeste, nós temos 10 escadas verticais de cada lado, ou seja, 10 no oeste e 10 no leste. E nós, nessas escadas, não somos detectados pelos lobos. Qual é o problema? Nós, para passar para o extremo oeste ou para o extremo leste, temos que andar em dois corredores. E esses dois corredores, sim, estão a ser patrulhados por lobos. Se algum desses lobos nos vir, vai logo ao centro do quartel, chama toda a bicharada e nós morremos num tirinho. Portanto, não dá para matar aqueles bichos todos, não há hipótese. Primeiro objetivo, conseguir ir à porta oeste, ou à porta leste, neste caso vou dizer primeira porta oeste. Subir até a base nordeste e conectar o primeiro detonador. Depois voltar outra vez à base de tudo, ir à parte leste e conectar o conector da parte nordeste. Primeiro noroeste, depois nordeste. Basicamente, o que é que nós temos que fazer, pessoal? Temos que ir passeando de escadas em escadas, até conseguirmos chegar à porta oeste inicialmente e depois leste de seguida. Vamos tentar mostrar isto na prática e eu vou fazer tudo montado no meu cavalo para ser mais rápido. Aconselho, é uma coisa que eu aconselho vivamente. Pronto. Vamos ver isto na prática. Acá estou eu, com o outro aqui a vez o tempo que eu tenho para fazer. São 40 minutos, muito bem. Encostei tudo à esquerda, vou para norte. Vou montar aqui o meu cavalo. Os dois inimigos, ok. Norte. E agora? Norte. E para o oeste. Pessoal, vocês não façam isto com o lag, porque se estiverem com o lag e ele der dois passos para trás e o dois para a frente, vocês não conseguem acertar com as escadas e é uma miséria. Tudo ao oeste. Pronto, vocês viram ali varanda. Vou voltar para trás para a varanda. Cá estou eu e aqui subo a primeira escada. Portanto, eu fui para o norte, depois para o oeste, encontrei a varanda e agora vou para o norte. Pronto. Cada escada tem três fases. A escada que é o centro, o fundo, que é quando nós estamos a chegar à porta na parte de baixo, e o topo, quando nós estamos a chegar à escada na parte de cima. Portanto, eu vou andar para o norte até chegar perto do topo. Vagadinho. Superior. Cá estou, eu vou parar aqui. E agora, pessoal, vocês vão ver. Olha aqui a minha norte. Tem ali um lobo. Um lobo, olha ali, ó. Está aí para a esquerda. Ele não me vê. Porquê? Porque eu estou no topo da escada. Eu não entrei na porta. Ó, lá vai ele, para lá para a esquerda e tudo. E pronto. E eu, se vou, enquanto ele está a me ver, ele vai logo chamar o pessoal todo. Portanto, e o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, neste momento, esperar que ele venha outra vez para trás. Quando ele for para a direita, eu vou para cima, para norte, e vou andar para o oeste até passar duas barandas. Vou passar da escada 9 até à escada 7. Vou andar para a esquerda, para o oeste. Lá vai o lobo, para a direita. Norte? Oeste? Uma. Duas. Norte? Já estou na escada 7. Agora tenho lobos a meu sul, por baixo de mim, e vou ter lobos a norte. Como eu falei, são 10 escadas verticais à esquerda, a oeste, e 10 escadas verticais à direita. Eu optei por vir primeiro para a esquerda, para a parte a oeste. E, então, estava na 9ª escada, basicamente, que é onde nós começamos. Depois vim para o oeste. Vocês viram duas barandas? Estabelecei duas barandas. E, depois, fui para a norte. E estou com um bocado de lá, que ele ali gaguejou um bocado. Deu-me medo. Vamos para a norte. Estou na escada. Portanto, eu volto a dizer, são duas ruas patrulhadas. A rua a sul, digamos, que vai da oeste a esta, e a rua a norte. Portanto, eu já atravessei a rua a sul. Vou continuar para a norte. Continua-te a testar ao topo. Topo, estou aqui. Lá vai ele para a direita. Estão a ouvi-lo ali. Ele está aí para a direita. Sempre que a luiva, muda de direção. Oeste. Sul. Pronto. Cá estou. Consegui. Vim para a 5. Andei mais duas escadas. Mas vim para a sul. Pessoal, já não há escadas a norte. Volto a dizer, só tem duas ruas. Separadas por, digamos, por as escadas, não é? Basicamente, é a rua sul e a rua norte. Portanto, eu não podia ir para a escada norte. Voltei para a sul. Não há escadas a norte aqui. A única escada a norte é a que eu vou marcar agora. Marquei ali com o shift. Norte. Oeste. Sul. Estou na escadaria 4, pessoal. E acho que daqui já vou arriscar a ir ali até aquela porta. Esta porta que eu estou a rastrear aqui, que eu fiz shift J para rastrear à esquerda, e depois pôs lá a rastrear, é a porta a oeste para onde eu tenho que ir. Deixa eu ir o lobo. E vamos. Norte. Oeste. Rápido. Norte. Já está. Pronto. Aqui, pessoal, já estou seguro. Já não há mais lobos-patrulha. Os lobos-patrulha são naquela fase. Volto a dizer, duas ruas, uma à norte, outra à sul. Essas estão patrulhadas. E dez escadas verticais. O objetivo é ir da escada, neste caso nove, até a escada um, e subir para norte. A escada fica na rua do norte. É por isso que eu mal tive a oportunidade ali ao início e vim logo para a rua do norte. A partir daqui, pessoal, já não somos vigiados pelos lobos, mas vamos ter ursos para derrotar. E aqui, ao início, eu vi uma frita. Agora já é mais fácil um bocadinho. Já estou um bocado mais evoluído. Mas era sofrível antes. Vou desmontar aqui do meu cavalinho. Neste caso, da minha fusão, da minha festa de fusão. E vamos agora lutar aqui contra estes ursos. Que ficam ali. Ah, ou esta. Toma. Um, urso negro sem taxa de sangue. Veste. Pegou. Pegou. Toma. 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 Sulto. Isso. Um lagre. Fica aí. Fora era. Eu fujo de ti enquanto tu sofres. Já foste. Bom, já assim, pagar-me duas vezes foi logo 3 mil. De vida. E já estou bastante evoluído. Bastante como quem diz. Não estou evoluído como estes grandes jogadores. Pronto. Depois de matar isto aqui, eu fui para a norte. Depois de entrar naquela porta, eu fui para a norte. E depois ao virar para a leste, tem logo dois ursinhos para nós matá-los. Continuando para a leste. Ok, caralho passei mais rápido. Vou encontrar mais dois ursos. Vou desmatar. Vou matá-los. Este já tem que se matar. Ok. Isso. Vou laçar. Toma. Estar de arder. Toma. Tudo já foi. Chuta. Isso. Aqui é sempre distância. Isto tem aqui uma habilidade de chutar. Estas habilidades, no meu autor, é explicá-las porque cada facção são diferentes. Se vocês escolherem uma facção diferente desta aqui, não vale a pena. Mas esta aqui tem uma habilidade de chutar que põe o inimigo longe para quem luta a distância, que é o meu caso, o do Sol de Zorot, é super útil. Vamos outra vez aqui montar aqui no meu sungma verde, como diz na tradução, o meu cavalo verde, basicamente. É o cavalo da velocidade. E agora aqui, vocês estão a ouvir ali à direita um som muito forte. Aquela é a vase Warcraft. Se nós entrarmos naquela vase, eles atacam-nos, pessoal. Portanto, vocês vão devagarinho para leste e maltenha a corte à direita, para cima, para norte. Vocês cortem e não entrem, não andem para a direita ou lá. Em continuação, procure a próxima parte.